O que a gente está sofrendo, nós moradores do setor Berta Vila, a gente tem sofrido muito com a BRK. Tanto a BRK, fornecimento de água, quanto de esgoto. A desgoto já vem há mais tempo, que é a questão do odor, da poluição do córrego Taquau do Sul, e que já está desaguando no rio Tocantins, na bacia ali da usina hidrelétrica. E o mau cheiro, que a gente sofre com esse mau cheiro, semanalmente, não tem hora para acontecer o mau cheiro. É na madrugada, é quando chove, é à noite, é pela manhã, é à tarde, se faz calor fede, se chove fede, se escurece fede. E, pelo que eu estou desconfiado, nós estamos desconfiados, moradores do bairro, é que, em represália, a falta do financiamento, que a Câmara de Vereadores não aprovou o Conselho para que eles pegassem o financiamento de 1 bilhão e 800 milhões de reais, eles estão agora, desde dezembro, do final de dezembro até hoje, aos sábados e aos domingos, eles suspendem o fornecimento de água dos moradores. Eles suspendem às 10 horas da manhã e a água só retorna por volta das 19 horas. E isso tem sido uma constante aos sábados e aos domingos, de dezembro, o mês de janeiro e esse início de fevereiro. Então, a gente solicita encarecidamente que as autoridades públicas tomem providência quanto a isso. Nós já entramos no Ministério Público Estadual com relação à questão do esgoto, a questão da poluição no Código Itacoaruçu, já tem o material, o promotor já está com o material nas mãos, inclusive com laudos periciais sobre a água, que foi colhido agora em dezembro, que ela está o dobro acima do permitido. E, com relação à suspensão do fornecimento de água sem nenhum aviso, nós ontem protocolamos lá na RP, na Agência de Regulação de Palmas, uma denúncia para que seja feita uma investigação e que tome-se as providências. Obrigado. 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 Obrigado.